Oi Tobi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com minha irmã, né? Oi gente! Eu tô falando pra vocês. O canal é nosso! A gente vai abrir... E também a gente tem um negocinho aqui, ó. Não é madeira, a gente tem uma proteção aqui, ó. Vou dar pra vocês verem. É jogo americano, gente. Ai gente, será que é minha? É rosa, não é vermelho. Não parece vermelho. Gente, eu não sei, ó. Se vocês acham que é rosa, coloquem nos comentários. Se vocês acham que é vermelho, coloquem nos comentários. Então vamos lá, gente. Vamos abrir aqui, ó. A gente já tinha abrido, que a gente fez um vídeo. Foi abrindo... A gente só fez um vídeo abrindo. Então vai lá, corre, mas não pode ser agora, né gente? Então assiste até o final esse vídeo. Até uma banha formou. Vou colocar aqui. Vou fazer uma bufa, quer ver? Vou fazer uma bufa. Vou fazer uma bufa. Vou fazer uma bufa. Vou fazer assim, vou fechar a mão. Olha, gente... Olha o meu. O gente, por aqui tá parecendo roxo claro. entendeu mas aí tá parecendo roxo e a gente para vocês verem é isso e eu já não vou tentar fazer uma boidinha pequenininha depois gente vocês querem que a gente faz vídeo e mostrando para vocês como como é a nossa casa né Laura que Lara vai falar tudo né Laura tem que deixar quantos likes 100 mil likes assim duas amoebas gigante desse tamanho vai para sua casa faz o que Lara molde seu cabelo e glúte seu cabelo a paz olha gente o tamanho do bicho da amoeba é é bem grande no tamanho de um dinossauro de rex né Laura a gente vai fazer o meu que a gente vai fazer o meu que a gente vai fazer o meu Dá pra fazer traslade? É, pra fazer o que a gente fofou, se a gente tá com a moeba, a gente faz aqui o fundo da moeba. A moeba falou, foi você que peidou? Eu não. Então quem foi? Não sei. Mas foi você, se tem eu e você. Foi a moeba. Mas a moeba não tem vida. Eu sei, só você fazer assim a massa. Vem, ó, faz isso. Assim. A gente vem na massa. Aí a gente coloca aqui, pessoal. Aqui, ó. Pega o resto e... Tá vendo aqui, Má? Então, pessoal, se você assistiu, que é a Laura, gostado desse vídeo, deixa o seu like, escreve no meu nome. Assim, o monstro da moeba que tá preso, eu vou soltar pra pegar você. Né, Laura? É. Então a moeba quer falar uma coisa. Gente, vou dar pro banheiro, tá? Gente, você tem que deixar muito like. Assim eu viro uma moeba gigante. Né, Laura? Então, se vocês não darem like, vocês vão ver comigo. Só gosto muito, mas muito desse canal. Olha o que a minha amiga moeba vai falar. Oi, galera. E eu tô bem aqui. Eu sou irmã dela. Poxa, eu sou a janinha dela. Levanta. As maninhas aqui. Então, pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal pra ficar legal. Fala no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscrevendo sem parar. Isso que tá aqui na tela. Nós vamos brincar. Então, gente, então gostaram desse vídeo pra... Então, que que... Tchau, valeu!